tralha pronta então galera bem-vindos ao curto e grosso e onde é que eu tô tô aqui no rupur bushcraft 2024 aqui em florianópolis e este é o curto e grosso do rupur aquele que eu gravo sempre no domingo de manhã estamos saindo aqui da área do acampamento já tendo desmontado as coisas dessa vez eu vou vazar meio cedo e no domingo daqui a pouco tô vazando mas o evento tá rolando ainda e nós vamos tentar percorrer o evento inteiro aqui com vocês pra ficar no aguardo aí acompanhe já fiquem no aguardo do vídeo oficial aí do rupur bushcraft que claro vai ser editado com calma aí depois estamos aqui perto do banheiro aqui tem mais um acampamento vão vendo vão vendo aqui um outro lugar emblemático do rupur a combicraft e aqui o nosso amiguinho a criança mais simpática do evento pedro ragnar então galera sucesso sucesso mais uma baita edição aí do rupur bushcraft quinta edição evento que já se consolida como o mais importante evento de bushcraft do país e mais uma vez foi um importante para participar eu que estive em todas as edições aí do rupur salve galera e enfim sabe que curto e grosso do rupur é assim né eu vou falando com vocês vou falando com quem eu vou passando aqui também é meio que isso e esse ano teve bastante público tá lebrão foi assim ó pô lotou o camping aqui foi legal ver bastante gente aí o que eu que achava que não não teria mais ninguém para conhecer que já participei de tantos eventos eu já conhecia todo mundo da cena bushcraft mas não tinha muita gente que eu tive o prazer de conhecer pela primeira vez no tete a tete assim na vida real nesta edição do rupur e foram bastante pessoas mesmo com os quais eu já tinha contato e que pude pela primeira vez ter o prazer de conhecer pessoalmente nessa edição foi demais a cobertura que eu fiz aí do rupur esse ano eu me cobrei um pouco menos quis pegar um pouco mais leve para poder curtir mais o evento depois de tantas edições nesse nesse rupur eu vim pra curtir mas claro que eu tive sempre com a minha câmera e tentei registrar um pouco de tudo que eu vi não consegui em todas as oficinas em todas as atividades nas que eu fui eu registrei um pouco aí pra vocês mas enfim vocês vão ver no vídeo principal hoje é curto e grosso daqui a pouco vai rolar o encerramento do evento aqui meio dia nós vamos conseguir passar agora em um lugar onde eu não estive muito que é na parte de nas bancas lá dos produtos toda hora que eu ia lá tinha alguém na frente e a gente ficava conversando enfim aquela social né esse foi o rupur que eu mais socializei isso aí então já para mim já valeu muito me preocupei mais em dar atenção para as pessoas aqui procurar passar um tempo com as pessoas que eu gosto enfim foi bem legal vamos invadir aqui a área da alimentação explorando em família tava aqui já vazaram foram lá se despedir da gente estão desmontando aqui a a banca do explorando em família e ofereceu bons lanches aí o grande Humberto e aqui a um lugarzinho de mandiari aqui mais rango com o destaque neste ano para a batata recheada que se estou vivo agora e falando com vocês foi graças a isso esse ano nem comida trouxe galera esse ano eu nem comida trouxe eu vim assim para consumir mesmo os produtos que estavam à venda por aqui e filar rango dos outros é claro que você sabe que eu sou o mendigo do rupur mendigo bushcraft aqui onde rolou a ação da caluce olha aqui atrás de mim e aqui foi o tiro alvo com estilingue tinha balões aqui nessas nessas bolotas aqui havia balões e o pessoal fez uma fila enorme que ontem foi bem legal participar da ação da caluce foi muito legal foi aqui nessa nessa tendinha que nesse gazebo todos os influenciadores aí da marca estavam juntos aqui tivemos várias fotos informação bem legal aí da caluce claro que um pouco do que rolou vai estar no meu vídeo aí do rupur vamos nos dirigindo então vamos nos dirigindo a área de e dos produtos lá das bancas e passar pelo pelo banner aqui do oficial do evento e ali na parede as gralhas azuis esse ano tinha tanta gente no rupur esse ano que as gralhas não pousaram no chão não tinha isso não tinha muito chão para elas pousarem elas estavam um pouco mais ariscas do que o ano passado para mim é uma pena que eu gosto tanto daquele bichinho não consegui chegar em perto dessa vez mas então galera estamos chegando aqui na área dos produtos e neste vídeo neste curto e grosso vocês vão vão ter essa visão aí de tudo que tem por aqui bora reposicionar aqui a câmera então sabe que é curto e grosso partiu vamos invadir acompanha aqui o bicho pega que a criança chora e a mãe não vê vamos começar por aqui em sentido anti-horário porque satanás prefere assim aqui o homem já já desmontando comprar algumas pederneiras pega tem tem um creminho ainda para ele aí eu quero um perigo a galera sempre pergunta onde é que consegue pederneira gigante essa aqui né Pois é é com esse cara aqui olha só coisa linda e coisa linda e olha aí tá o valeu o creminho do Budernick lá ó que eu peguei no rupur passado tava acabando esse aqui vem boa hora mais um presente aqui vocês vão ver também um vídeo aí das coisas que eu tô trazendo desse rupur do que eu comprei do que eu ganhei do que eu toquei enfim mas ó galera que quer pederneira grande é aqui ó é no Budernick coro e várias e abraço ó um Essa é a marca do homem. A galera queria um cabo que encheu mais a mão. Olha a marca do Oceano Tigre. Vai vendo. Tá aí o homem e seus facões. Vamos girar o bicho, papai. Um facão feito para fazer isso aqui. Esse aqui é o único que faz isso. Com outro facão tu não consegue fazer isso. Viu? Eu não consigo nem com esse. Grande, Robson. O marido já pegou. O pé grande está presente no Rupuro. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui é o pé grande. Olha esse pé. Olha o tamanho desse pé. Esse é o pé grande. O que mais que temos aqui? Facas, muitas facas. Mais um que eu não tinha visto ainda. O Rupuro inteiro. Cara, teve pessoas esse ano que eu não vi. Eu sei que estão aqui. E eu ainda não consegui ver. Porque esse ano tem muita gente. Mas vamos passar uma geral aqui. O Vingador. O Vingador. Esses personagens aqui, olha. Esses personagens animaram o evento. Estão de viking. Daqui a pouco tu vai ver. Eles estão de homem das cavernas. Cara, é incrível. Algumas bancas já desmontaram aqui. Enfim. Aqui temos o Paracó de Aventura. Isso. Pô, muitos já comprei de vocês. Muitos já comprei aí o Paracó de Aventura. Estão aqui. Olha o que tem de Patwood aqui. Olha o que tem de Patwood aqui. O Pat oficial aí do Rupur. O Diegão está junto aqui, né? Desbrava Rio. Desculpa. 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 E olha quem está aqui. Dicas EDC. Fábio Neves. Foi uma pessoa muito querida por todos aqui. Foi bastante lembrado que o sonho de muita gente é ter o Fábio Neves num Rupur. Quem sabe um dia. Guerreiros Bushcraft. Parceria da noite e do dia. Sempre nas Prefundas. Sempre na Caipijava. Show de bola. Show de bola. Sempre uma parceria. Ah, teve bioluminescência, galera. Nós estávamos lá e registramos. Registramos. Foi show, foi show. Valeu, gente. Até a próxima. Guilda? Guilda? Talvez. Eu estou nessa também. Guilda? O que vocês acham? Bora. Aqui mais algumas coisas. Aqui do Mestre do Mato. O canivete novo aqui, ó. Canivete novo do Mestre do Mato com a serra que pode substituir. Olha aqui o pet do Mestre do Mato. Eu não tenho esse pet. Eu não tenho esse pet. É lindo. As bolsas aqui da minha amiga Paula que veio comigo esse ano. Está aí o homem. Está aí o homem. É bonita. É bonita. É bonita, né? É bonita, né? Aí, ó. Muitas maraclinhas. Show de bola. Aqui o que temos. Olha quanto pet aqui. Vamos ver se tem o meu. Ah, se não tiver. Acompanhe. O Gil autografando o livro aqui. Aqui a banca do Costa. Camisetas diferenciadas aqui. A camiseta do Louvre Pur. Aqui o Jonathan que não me deixa mentir. O meu amigo gnomo da floresta que mal pude conversar com o homem. Está complicado. Está com a correria do mal. Mas conseguimos se ver aí. Saudações. Este homem com o qual encontrei só uma vez no evento. Acompanhe. Sempre. É uma basezinha para botar copos. Show de bola. Show de bola. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Valeu mesmo. Bom, esse produto vocês já conhecem, né? Sobre o inicialismo raiz. O pessoal fala muito bem. Todo mundo que adquire fala muito bem desses produtos aí. É show de bola mesmo. O cara manda e vocês sabem disso. Belíssimos cobreiros. Aqui é o motocamping do nosso amigo gnomo. Está bonito isso aqui. Capitão ecoturino. Que massa. Show de bola. Aqui é o M&M. Os canivetes aí do mestre do mato. Essa cor verde aqui, hein? Modelo novo na cor verde. Aí tu quer acabar comigo. E várias outras facas legais por aí. Esse aqui é muito show. A faca que eu mostrei em primeira mão aqui no canal. Essa faca das mãos do Juliano. E é isso aí. Fizemos. Fizemos a tour. Pelas bancas do Rupur. Pô, essa mesa aqui era onde eu parava muito para descansar. Para tomar uma água. Para socializar aqui com o pessoal. Vamos encerrando aqui esse curto e grosso. Puderam ver um pouco aí de como foi o Rupur. Já no domingo de manhã. O pessoal já meio desmontando. Mas enfim. Domingo de manhã no Rupur. Sempre tem curto e grosso. Sempre vai ter. Porque seja onde for a próxima edição. Estaremos lá com toda certeza. Não importa onde vai ser. A gente vai. E aí tem a Guilda Bushcraft. Agora em setembro. É lá em Brasília. Fui convidado. Gostaria de ir. Mas vamos ver. Vamos ver se vai dar. Eu estou bem afim. Estou bem afim de ir na Guilda. Ia ser uma experiência maravilhosa. Tive bons momentos aí com o pessoal de Brasília. Aqui no Rupur. Enfim. Só alegria. Tudo de bom. Isso aqui está maravilhoso. Aguardem o vídeo oficial aí do Rupur. Bushcraft. Aqui no canal. Sempre fazendo aquela cobertura marota. Esperta. Esperta. Feupuda. E é isso aí galera. Estou indo. Voltar para pegar a minha tralha. Porque daqui a pouquinho eu tenho que vazar. Pegar ônibus. Dessa vez eu vou de ônibus. Mas valeu aí. Valeu por estar comigo nessa rápida passada aí. Pelas dependências aqui do Rupur. Bushcraft. Dá um like. Te inscreve se não for inscrito. Comenta aqui embaixo. Faz aquele comentário. E acompanhe. E acompanhe. Tchau. Tchau. Tchau.